E aí galerinha, aqui é o Bombia e bem-vindo a mais um vídeo de MiuMu Então continuando aqui, hoje eu vou pegar aqui as insígnias da ilha do medo Que é aqui no Ratos e Maníacos, que é a primeira ilha aqui do Ratos e Maníacos É só apertar aqui e vem pra ilha do medo Ou nas Sagamares de Verão você vai da Floresta do Cocumelo pra cá Então hoje eu vou ensinar como pegar as insígnias daqui Então vamos começar Primeira insígnia virando a esquerda aqui A gente já pode ver ela ali, subindo nessa plataforma que ela anda assim que você estiver em cima dela Não na água né, em cima dela Aí ela já vai começar a andar sozinha Aí a gente já consegue pegar a primeira insígnia Ok, pegamos a primeira, agora vamos na segunda Ok, a segunda insígnia a gente vai subindo aqui em direção a casa E a gente vai nessa pedra aqui ó, que ela é um Jump Então a gente sobe em cima dela e pula por cima da casa Ali a gente já pode ver a segunda insígnia Então vamos pegar ela aqui Ok, a terceira insígnia ela está ali em cima ó, das outras pedras Vocês já podem ver ela aqui Então eu vou usar aqui uma poção de pulo Que tá no meu número 4 E vamos pegar a terceira A quarta insígnia a gente já pode ver ela daqui ó Que ela tá lá em cima Então vamos pular aqui atrás que tem uma outra plataforma que anda Sumindo em cima dela Aí quando você estiver em cima ela vai correr Aí vamos pegar o sapato bolha Pular pra cá Pular lá pra cima E cair em cima desse outro Jump Que a gente vai lá pra cima e vai pegar a insígnia A quarta insígnia A quinta insígnia Logo que a gente for vir nadando dali Se vocês querem vir nadando Aqui nas pedras onde a gente pegou aquela ali em cima Atrás delas Tem a quinta insígnia Que a gente já pode ver aqui na água A quinta insígnia A sexta insígnia Eu voltei aqui nessa pedra que tem um Jump Porque eu vou usar ela aqui E vou vir pra cá nesse tronco A gente vai subir aqui nesse tronco Vai seguindo ele aqui Não sobe aqui A gente vai por trás dele E tem a sétima insígnia Eu falei sétima mas era a sexta Ok então vamos para a próxima A próxima insígnia O que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui esse outro Jump E vou voltar ali por aquela pedra E nessa pedra eu vou usar de novo o Jump E vou subir na janela da casa E vou vir aqui na janela direita da casa E vamos pegar a sétima insígnia Ok A oitava insígnia O que a gente vai fazer? Usando de novo a pedra aqui A gente vai pular por cima da casa E vai tentar vir em cima da árvore aqui Que a gente já pode pegar a oitava insígnia Eu ganhei 40 moedas Então vamos dar um pular aqui E por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Espero que vocês deixem uma avaliação positiva aí pra mim Pra ajudar aí na série E deixe também um comentário aí Pra mim saber se vocês estão gostando mesmo da série Mas é isso aí Valeu Fui E até mais Tchau